Salve, salve rapaziada, estamos de volta aqui dando continuidade em Horizon Zero Dawn Aqui que tá falando galera, Thiago da TP Games Galera, estou gostando muito da jogabilidade do jogo, da história Estamos no começo, aprendendo ainda jogabilidade Agradecendo a cada um de vocês que vem acompanhando aí a série no canal Agradecendo de coração, os novos inscritos também E vamos nessa Ter que matar um pequenininho Aqui ver o que a gente pode fazer A gente tem armadilheira Quase que eu não consigo falar Vamos ver onde é que a gente pode colocar aqui a armadilheira pra Prender ele né Porque depois que ele prender ele, a gente taca o pau nele mano Ele tá ali Vamos trazer já a rota dele aqui ver Opa Ele viu ela Ô louco mano Boa, como agora Bate nele Bate nele Bate nele Bate nele Bate nele Cara Caramba Vamos curar aqui nele Não, peça de fogo. caramba a toda vez eu esqueço de trocar galera caramba, ele bate foto hein, ô ô tô cura mano vamo trocar, montar, montar, beleza, ele não prendeu, vamo pra ele pra cá, isso, prendeu agora, vamo flecha de fogo conseguimos matar ele, conseguimos hein, prendemos a, caramba essa armadilheira show velho, curti hein, vamo ver o que é que ele tem, coração do dente cerrado, resfriágua, flama cabo, ok, vamo pegar tudo velho, vamo ver agora, não foi tão fácil não, mas conseguimos eu te trouxe aqui, não pra responder dúvidas, Eloi, sobreviver requer perfeição, foi um teste, pra me colocar contra uma nova e perigosa máquina, não, venha, estes são os campos de caça dos Nora, devem ser protegidos, se não destruísse o dente cerrado, quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã, a lição mora dentro da pergunta, Eloi, treinou por anos pra vencer a aprovação, mas só pra si mesma, como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo, minha tribo? achei que não precisasse dela, eu nunca disse que ela não precisaria de você, a força da independência, Eloi, é a força pra se posicionar, e servir propósitos maiores que si mesma, essa é a lição que deve aprender, e lembre-se dela, após a aprovação, e após eu ir embora, terminamos aqui, venha, é, ele vai deixar ela né, já amanheceu, este vai ser seu último dia no enlace como exilada, use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você, quando chegar a hora de ir para o coração da mãe, estarei te esperando ao longo do caminho, vamos, espere, eu vou com você, vou voltar pra cabana com você, não vou voltar pra lá agora, tenho outros planos, oh, tipo o que? Estarei esperando você quando for a hora, eu entendi a lição final, Lost, entendeu? mas se eu tiver que apoiar uma causa, terá que ser algo no qual acredito, então espero que encontre, Eloi, torço por você, nos vemos no coração da mãe então, isso mesmo nessas frases aí, que a gente escolhe, eu tô sempre colocando nos desfechos, pra gente poder entender um pouco a história, tá pessoal? eu vou salvar aqui nova missão principal, coração da mãe ok, vamos encher nosso HP aqui beleza certo salvamos ali já vamos ver aqui vamos no mapa vamos ver nosso inventário ok traje, modificações são modificações aqui recursos certo, meu celular deu uma chamada aqui, oh, ganhamos uma caixa de tesouro, vamos dar uma olhada aqui no conteúdo ah, vamos pegar tudo, ah, vamos pegar tudo, né mano pacote de viagem rápida o item não cabe a bolsa de recursos está cheia certo peraí, recursos vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode fazer coração do dente cerrado, trança luminosa pele de javali, coração de cortador, coração de vigia isso aqui tudo a gente tem que vender, né beleza habilidades habilidades aí tem que ter um ponto aqui vamos na opção equivalente o tempo desacelera durante um salto ou deslizar isso aqui ainda não aperta R1 para realizar um ataque que causa muito dano a inimigos caídos ah, velho, isso aqui sim certo vamos para a nossa missão, pessoal deixar já naquela, na flecha de fogo aqui e vamos pegando o item aqui essa planta vermelha aqui é o que nos dá HP, né outro galho é para fazer flecha que eu entendi seria bom se a gente pudesse ir no trailer que eu vi de Orizo Zarudal a gente pode ir pegar uns galopes desse e tracejar com ele, né mas eu acho que até agora a gente não consegue fazer isso não enfim vamos correndo aqui não sei que vai chamar a atenção dele porque ele escuta tem um ouvidinho de rato, né esse robô, né eu acho que jogar mundo aberto assim porque o tempo muda, né muito bom opa ah, velho, sou ruim de mira, hein sua anta olha lá, de novo aí vem eles aí vem eles ça aonde eles eu vou pegar eles depois de vermelha então o tempo muda, né Beleza, vamos pegar tudo aqui. É uma carne gordurosa. Vamos sempre pegar esses itens aqui. Fecha de fogo, ela dá mais dano, né? Vamos ver uma coisa aqui. Ah, se a gente aperta o R3 e acelera, ok. Era isso que eu queria saber. Enfim, estamos chegando próximo aqui à nossa missão. Sim, estou pronta. Sim, eu acho. É bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriaca, Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Vamos saber sobre o coração da mãe. O que devo esperar quando eu entrar? Você vai encontrar pessoas celebrando e comendo. Mais do que você já viu num só lugar. Nenhum vilarejo se compara ao coração da mãe. É o lar das grandes matriarcas. O centro da vida dos Nora. A joia da terra sagrada. Dê um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu. Quando fazia parte da tribo. Eles vão me deixar entrar. Eu já falei, Eloy. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Rost. Tenha fé, Eloy. A tribo vai honrar o seu direito. Beleza. Estou pronta pra isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Eloy. Aqui. Pegue isto. Pra se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse. Isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei. Não você. Você nem precisa falar comigo. Esse... Apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir aonde você nunca vai me encontrar. Isso... É um adeus. Vamos botar aqui. Então pode ir. Mas eu vou te achar. Não. Não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. E a mãe de todos te abençoe, Eloy. E a você. Beleza. Uma pena, né? Que ele sempre foi como um pai pra ela. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. De repente eles... Eles terem que se separar, né? É tenso, velho. Não me esperei onde os rastros dele levam. Dê-me a volta, encilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos, Nora, são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você o quê? Enviados de outra tribo, os Karja. Vieram assistir a aprovação e como os Nora odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descevo ali pela direita. Você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso aí. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. O que está rolando? Está melhor do que ano passado. Beleza. Somos bem-vindos aqui. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Coração da mãe. Está tendo... Um tipo de festejo, né? Na tribo. Estão me perguntando mais assim. Legal. Vamos salvar. Eloy! É você, não é? Por aqui. Por aqui, onde? É Eloy, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Pebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo. Se viesse correr na provoção. Ah, isso é aquele moleque, né? Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Olha só, ganhamos um traje aqui. Nora Valente. Esse aqui... Vamos pegar o que ele quer dar primeiro. Calma. Vamos equipar, né? Lógico. Equipar traje. Equipar. Lógico. Vamos. Temos uma amostra grátis aqui, ó. Ok. Vamos vender aqui uns itens. E esse coração de dente cerrado? Tem como a gente vê aqui? Vamos ver aqui. Espera aí. É... Vamos vender vários. Espera aí. Será que ele serve para alguma coisa? Esse coração de dente cerrado? Esta peça rara de marca, cortada apenas de dente cerrado, é valiosa para os comerciantes. É, não... Para a gente, vamos vender, né? É valiosa para os comerciantes. Ok. Vamos vender tudo. Vendê... Removido apenas de valiosa para os comerciantes, mas esse é o último de montagem de itens. Agora, isso aqui é bom para a montagem, né? Para a gente. Então, não. Vamos vender. Esse aqui também não tem nenhuma utilidade para a gente. Viu, peru? Esse recurso... Esse aqui também para a montagem de itens. Essa peça em comum de marca, é coletada apenas para... Apenas de vigiar, é valiosa para comerciantes. Vamos vender também. Munição de fogo. Munição congelante, ó. Montagem de itens. Munição de choque. Montagem de itens. A tonal pode ser usada para criar poções de resistência. Montagem de itens. Resistência. 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 Beleza. De armas, trajes. Vamos vender o nosso traje que a gente tinha. Esse item não pode ser vendido. Ah, tá. Aqui pode vender. Não, não vou vender porque eu vou querer equipar, né? Parece que serviu bem. Obrigada, Tebi. Eu nunca tive algo desse tipo. Bom, é seu. Vai perceber que oferece mais proteção do que... O que está usando. Todo traje oferece alguma vantagem. É sempre uma escolha. Enfim, não vou mais te segurar. Vá para a cabana das matriarcas, se quiser ver a Tirsa. Saberá quando a vir. Uma construção de madeira com uma multidão do lado de fora. Tirsa disse algo sobre enviados de outra tribo? É. Isso irrita a multidão. Carja é visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar, talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso, fique atenta. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no nosso inventário. Eu queria saber se a gente pode fazer alguma coisa com as nossas armas. Mas que eu vi que a gente poderia... Modificar, né? Aqui, ó. Modificações. Não tem nada. Só tem uma opção aqui pra... Deixa eu ver aqui. Modificações. Segurar para soltar. Não tem nada. Vamos ver aqui a caixa de tesouro. Mostra grátis. Pegar tudo, pegar tudo. Caixa de viagem rápida aqui, hein? Recursos. Pacote de viagem rápida. Show. Resistência de 75% da danos congelantes por 90 segundos. Oh. Show. Dário. Só essa aqui são os... Gente, isso é errado. Ok, vamos só dar uma olhada aqui. Beleza. Ela disse que não era a hora certa. Ah, a gente pode só interagir, baby. Ah, que onda, velho. Só pra interagir, baby. Já basta estar bêbado. Por que você tem que ficar escalando as casas? Ah, que a gente pode sentar também. Caos. Caos é o dinheiro, né? Que a gente pode comprar, né? Ora. Negociar com Carlos. Por que você veio? Beleza, vamos negociar. Tem um estilingue aqui. Lança-corda, armadilheira, arco de guerra. Arco de precisão. Estilingue... Cardio. Isso aqui a gente já não pode, pode? Você não tem caco suficiente. Ah, a gente comprou, hein? Pô, a intenção não era essa, velho. Eu queria só ver. Beleza, a gente comprou um estilingue, caja, armadilheira, arco de guerra. É, arco de precisão. Vamos... Reproduzir um vídeo aqui. Este arco de disparo atento em alta prisão é melhor usado em combate de longa distância. O essencial pode ser modificado. Vamos comprar. Vamos equipar. Vamos equipar. Vamos equipar aqui. Tenho uma grátis aqui. Sempre feliz em pegar seus cacos. Beleza, pessoal. Vamos... Tutorial de estilingue. Vamos ver isso. Aqui é pra ativar a missão, né? A gente comprou o item, velho. Que caramba! A gente tá muito longe de... Vamos aqui, peraí. Então... Isso aqui é uma armadilheira. Estilingue e caja. Arco de precisão. Vamos modificar. Vamos equipar. Ok, vamos ver o estilingue. Modificar. Não tem outro, né? Precisa ter como a gente equipar isso aqui. Modificar o traje. Da resistência a fogo 20%. Resistência a fogo 5%. Isso aqui é lógico, mano. Capacidade do inventário. Selecionar. Montar. Selecionar. Montar. Montar. Munição. Toma congelante. Deixa eu dar a tua precisão. Inventário. Cadê o estilingue? Vamos equipar aqui. Vamos equipar aqui na lateral. Vamos equipar aqui na lateral. Ok, a gente vai testá-lo, hein? Esse arco aqui. Manuseio 25%. Manuseio 25. Este arco leve oferece recarga e disparos mais rápidos Em detrimento de potência e bom em combate de curta a média distância Flechas de fogo podem incendiar cilindros de flama e mochilhas podem ser modificados Rapaz Este arco é disparo lento, auto-precisão é melhor usado em combate de longa distância Quando a precisão é essencial, pode ser modificado Mano Beleza pessoal A gente vai testar os dois E vamos ver Em um instante vamos abençoar a aprovação Mas primeiro temos convidados a receber Por dois anos estivemos em paz com os Carja É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz Um anúncio de gratidão feito pelos mãos do Rei Sol a paz Matam o Edito, seu cara Ei, ei, não joguem fruta, Nora Nora, fiéis, não joguem fruta Sou Oceran, não Carja Então vou ser bem direto O décimo terceiro Rei Sol era um Bunga assassino Ele era um tirano e um monstro Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês Minha própria irmã foi levada Eu odiava os Carja Mas o décimo terceiro Rei já morreu Dois anos atrás E quem o matou? O décimo quarto Não porque ele desejava o poder Mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do Pai dele A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas Direto da boca do décimo quarto Rei Então peço Não podem lhe dar ouvidos Muito obrigado Um anúncio de gratidão Escrito pelas mãos do Rei Sol a paz Décima quarta luminescência dos resplandorosos Parece que está tranquilo Um incisitante Dispositivo desconhecido detectado Como assim? Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses? É impossível Sua tribo teme os locais antigos Os proíbe Por que sou como os outros Nora? Ora Acho que não é Se você for explorar as ruínas do Mundo Metálico O que houve? Desculpe-me Um defeito Olhei Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu Eu já volto Espera Não Depois falamos Tenho que ir Uou Acho que a ressaca está pior do que pensava Ei Você tem o mesmo treco que o Olimpia na cabeça Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olin? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra, bebendo e jogando Quanto ao treco Eu acho que escavou em algum lugar É só uma joia estranha que ele põe na cara Ah, sem ofensa Fica ótimo em você Belo discurso Achei que seu amigo ia receber uma chuva de frutas, mas Você acalmou mesmo o povo Valeu Eu não sabia se ia conseguir Os Nora ainda estão bravos com os Karcha Vindo os ataques rubros Mas quem pode culpá-los? Vamos saber sobre Olin Quem mais você sabe sobre o Olin? Ele é tão interessante assim Estou ficando com ciúmes Bom, ele vasculha as terras por ruínas, escapa coisas e vende para os nobres Quando não sucateia, está sondando É o tipo de habilidade que procura no cara que guia a sua expedição Eu o conheço há alguns anos É um companheiro leal, cuida da família, aguenta beber muito bem Eu gosto dele, mas tirando isso, nada mais a dizer Bela armadura Nunca vi armaduras como a sua antes Você nunca viu o aço de vanguarda? Deixe-me apresentar Com Elos, proteção anti-impacto Forte para esganar um tente cerrado Tem que ser A vanguarda é a elite do Rei Sol Destruidores de homens e de máquinas em um só Pode até dar a uma guerreira Nora como você Mais trabalho do que aguenta Como todo esse metal para te deixar lento? Eu duvido É, difícil dizer Do meu ponto de vista, parece estar de igual para igual Beleza, vamos embora É, melhor eu seguir para a bênção É, olha, talvez eu não devesse dizer, mas É óbvio que você não pertence a esse fim de mundo Digo, você é esperta, obviamente, é talentosa e... Bem, olhe pra você Ah, do que você tá falando? Você já sabe Se um dia visitar a Meridiana, me procure Eu te apresento o lugar e umas pessoas Seria uma vida nova, se você quiser Eu até te apresento pra minha irmã Ela conhece muito mais gente do que eu Você não disse que ela foi capturada e morta pelo último Rei Sol? Ha! Capturada? Sim Morta? Não Precisa mais que alguns carja pra matar a Ursa Ela escapou E agora é capitã de toda a vanguarda É uma história e tanta Talvez eu te conte qualquer hora com um drink Enfim, eu tenho que ir Pra aquele lance da bênção, então Te vejo por aí Será? Beleza A gente encontrou Um Um cara com o mesmo dispositivo que a gente, hein Você viu aqueles caras já passando por aqui? Começando a Aparecer uns mistérios Que vamos conseguir desvendar Começaremos a bênção quando os aspirantes estiverem prontos E aí? Eloy Assuma seu lugar bem ali A lanterna de oração é sua Eu a fiz pra você Blasfêmia Irmãs Aspirantes Diante de vocês Há uma lanterna de oração Feita por suas mãos Honrem-nas Acendam a chama Pelo Rost Pela minha mãe Por mim mesma Pelo Rost, né velho? Foi um cara que nos ajudou e nos ensinou tudo Pela honra de Rost E tudo o que ele fez pra eu chegar aqui Mãe de todos Ouça nossa prece A criança não passa De uma esperança materna que é o sarão Uma chama ardente que ganha os céus E se larga o vento Navigando no céu Até se desvanecer Então, de um para o outro Segue a corrente Somos oficialmente agora da tribo É isso? Olá, Olhen Sabe meu nome? Ah, o Erend te contou Por que agiu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival Eu não sou muito fã de multidões Talvez seja melhor eu ir Não fuja das perguntas Tudo bem Pode se acalmar Não tenho nada a esconder Onde você encontrou seu foco? Nunca vi outra pessoa com foco Onde exatamente o encontrou? Numa ruína Ao norte do Veio É como chamamos a terra de Ozerum Lá em cima As minas de metal são fundas Gigantes de aço Meio enterrados em terra solta Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha Seu olho brilhou Achei meu foco em uma caverna Como você descreveu Uma ruína dos antigos Se explorou por conta própria Sabe tanto quanto eu sobre isso Procure respostas nesses lugares Não comigo Vamos ver quem é você O que você faz aqui, Olin? Por que veio a terra dos Nora? Ared precisava de um guia para a expedição E alguém para beber com ele Só isso Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder Quando isso acabar Eu vou voltar a explorar ruínas Em busca de sucata Traz de quinquilharias para vender Então você é explorador? É só mais um forasteiro Um homem precisa conseguir cabos Eu só consigo os meus A serviço da corte do rei Só isso Quando falamos antes Você estremeceu Depois pareceu ter sentido dor Ou medo O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada Eu te disse Foi um defeito Acontece o tempo todo O meu nunca deu defeito E eu o tenho desde a infância Então ele está em melhor estado Sei que sua terra está cheia de relíquias Já que você, Nora, tem medo de explorar as ruínas Eles acham que as ruínas são malditas Mas eu nunca disse que penso assim Se acham que sabedoria é maldição Vou ter que concordar Eu não entendo Temos esse dispositivo em comum Mas você não vê a hora de se livrar de mim Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota Eu dispenso o incômodo Estou acostumada a ser evitada pela tribo Esperava mais de você Não é nada pessoal Não é mesmo Devia Tentar se divertir essa noite Grande dia amanhã É bom aproveitar todos os dias Beleza, e agora? Vamos votar Foi rápido, hein? E a festa está capoxa aqui, hein? E aí? Ah, tá Chuva sem mãe O que disse? Vá deitar exilada e sonhe com a vitória na provação É o mais perto que você vai chegar Ah, aqui é onde você dorme? Com você aqui de guarda Achei que fosse o esgoto Sua presença aqui é o... Toma, babaca Ora, ora Olha só quem apareceu A exilada sem mãe Vejo que carrega a cicatriz De quando acertei você com a pedra Essa é uma boa lembrança Mentira, vai cair aquele moleque Você é mesmo um imbecil às vezes Bast, para com isso Todos sabem que a Tirsa quer que a exilada vença E Lenswar quer que qualquer pessoa, menos ela Eu vou vencer, lógico Eu vou vencer, lógico Se superestimar Você não duraria muito lá fora Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz Essa é uma boa lembrança Ah, a cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha Tudo que fez naquele dia me fortaleceu Espera só Eu te mostro amanhã É, tá certo Isso é um saco Hora do Bast tirar uma soneca Você vai se surpreender amanhã, exilada Não eu Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa Vai dormir, otário Tem... Posso falar com quem? Espera aí Ou a gente pode dormir Tem ela, né, para falar, né? Eu trabalho com o Bast Vai mantê-lo calado Até amanhã, pelo menos Ainda não nos apresentamos Sou Eloy Ah, eu sei quem você é A concorrência Os outros vão concluir a aprovação Quase todos Mas vencer? Isso é com o Bast Você ou eu Vala Muito prazer, Vala Tem razão Eu vou vencer amanhã Nunca cante vitória antes da hora, menina Minha mãe me ensinou Agora, se me der licença, eu vou dormir Eu pretendo estar descansada e pronta para te derrubar amanhã Se quiser, sua cama está ali Ok Valeu Beleza Vamos dormir Vamos ver o que é que acontece Então, primeiro dia no coração da mãe O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes Pouca privacidade Vamos nada mal, né? Tem um certo charme Vale como lá, depois que é aceita Esse é o problema Vai achar seu lugar aqui Eu acho Descanse Beleza, concluímos a missão Tá vendo uma competitividade aí, né? Ela é bem competitiva Valentes, preparem-se O que eu preciso fazer para você sumir daqui? Bom, galera, eu vou fazer o seguinte Tá emocionante Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido até aqui No próximo capítulo a gente vai ficar nessa competição aqui Junto com os meninos na provação Estamos no início do jogo Acompanhando bem a história Em breve, vamos ver o que é que vai acontecer aí com a Eloy Espero que ela consiga E seja uma membro da tribo Quem gostou, galera, deixa aquele velho like Compartilha Se inscreve quem não é inscrito Valeu, galera Até a próxima E fui!